O Lobo, que enfrenta logo mais à noite o Náutico no Barretão, o atacante Romarinho tem se destacado pela sua atuação decisiva em campo. E o técnico Igor César falou da importância do artilheiro, da equipe na Série C, para a Águia de Ceará-Mirim. Vamos ver? Ele foi o responsável pelo gol de empate contra o Atlético do Acre. A Águia estava em desvantagem quando Romarinho apareceu e deixou tudo igual, 1x1, tirando os 100% de aproveitamento do adversário em casa. A décima rodada também marcou um gol importante, de pênalti, que credenciou uma vitória para o Globo por 3x1 diante do ABC e tirou a invencibilidade do Alvinegro no frasqueirão. Se a partida é decisiva, o camisa 11 está lá. Romarinho tem sempre vaga garantida na equipe titular de Igor César. Dentro da minha equipe é um jogador muito importante, é um jogador que tem uma característica de conduzir bem essa bola, de ter essa velocidade, tanto com a bola como sem a bola. Então, é um jogador que vem fazendo gols também, né? O atacante Romarinho costuma ser decisivo quando está em campo. Nesta temporada, com a camisa do Globo, já chegou a marca de 10 gols, 6 pela Série C do Campeonato Brasileiro, 3 pelo Campeonato Estadual e 1 pela Copa do Nordeste. É do atacante o título de maior artilheiro da história do clube. A primeira passagem foi em 2013, quando defendeu a Águia até a Série D do ano passado. Foi para o Fluminense e retornou em fevereiro deste ano, para disputar o segundo turno do Campeonato Estadual. Mas a história entre Igor César e Romarinho começou bem antes. Começou comigo, na verdade, desde 2003 na segunda divisão. E 2014, 2015, as vezes que eu passei aqui, sempre teve uma boa fase na equipe do Globo. O jogador que vem, a cada ano que vai passando, a cada temporada, ele vem tendo uma evolução muito boa. Já foi no Fluminense, né? Então, pegou uma bagagem muito boa. Tão cogitado dentro de campo, mas fora dos gramados, ainda carrega uma timidez. Nossa equipe até tentou falar com o artilheiro, mas ele não quis saber de dar entrevista. Tudo bem, Romarinho, continua fazendo gols que a gente espera você ganhar mais intimidade com as câmeras. Vamos dar entrevista. É, o Romarinho é meio tímido, mas isso é dele mesmo. Ah, mas ele prometeu, se fizer gols na próxima partida contra o Náutico, a entrevista está garantida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí